Vai começar? Pode. Arrui meu mic, tá engatilhado, moleque, não é fato, mas sempre dos beck. Passou, bolou, fumou, chapou, repete. Não esquece do rec, nas treques, sem serem sempre é de breque. Onde o clima que sucede sempre com peso. Aqui no Cuca do Mundo Bim, teve um curso de beat, fazer batida de rap. Eu me interessei. Aí fui, fiquei aprendendo umas coisas. Aí fiz amizade com o Alan, com o Júlio. Aí a galera não queria se separar, né, assim, que pegou uma amizade boa. Que criam tipo uma família, né. Aí nós pegamos uma amizade boa. Aí, galera, vamos criar um selo. Aí junto com o professor Dudu, aí vamos criar um selo, vamos criar um selo. Como é o nome desse selo? Aí nós fizemos um sorteio, botamos o nome nos papel e fizemos o sorteio e apareceu o Golden Record. Aí se criamos aí a Golden Record. Eu notava que existiam muitos rappers, muitos MCs, né, que circulavam o Cuca, que cantavam, né, alguns DJs e que não, eles não tinham beats, utilizavam beats pela internet ou não tinham uma certa formação. Então eu tive a ideia de fazer uma vivência e de abrir o espaço para o grupo de rap, né. E depois que acabou essas vivências de criação de beats, né, base pra rap, alguns alunos pediram pra continuar, né, pra continuar essa vivência, pra continuar treinando. Então, junto, nós tivemos a ideia de criar um grupo de estudos pra trabalhar o rap, né. A gente fazia de uma forma de descoberta, a gente não sabia o que a gente fazia. E com o professor Dudu Madeira, a gente conseguiu, ele acolheu a gente e tal, com uma parada muito massa. A princípio o grupo começou com o Alano, que é um cara que tá começando também, mas ele tá se garantindo já, é o do alto calibre. Sem mancada. Foi o grupo de estudos, assim, que eu vi mesmo o foco no objetivo, etc. Coisa que não acontecia muito, a experiência, foi essa. O que mudou mesmo, assim, no jeito que a gente fazia rap, foi porque a gente fazia as coisas muito assim, que a galera chama na tora. Depois que a gente fez o grupo de estudos, eu acho que não só eu, como todo grupo que tá dentro, a gente se profissionalizou mais. Disse, a gente quer isso da nossa vida, a gente vai batalhar por isso, a gente vai ser isso, a gente vai passar essa mensagem, a gente vai ajudar os outros. Independente de quem esteja com a gente ou não, a gente tá na ativa. Como a música teve pra gente, a arte vai ter pra você. A música é uma arte, o teatro é uma arte. Então, viva a sua arte, se profissionalize, vá atrás, pesquise na internet. E fazer acontecer o rap a partir das oportunidades que a gente tem. Porque o espaço que a gente tem aqui abriu muitas portas. A gente chegou a tocar em universidade e foi muito massa. E a oportunidade que eu tive aqui no Cuca foi a da Golden, porque tudo antes era muito... Como é que eu posso falar? Metódico, uma rotina chata. Também, era tudo muito não profissional, tudo muito amador. Tudo muito amador, se liga. Beat da net, até a evolução das letras também, com o tempo foi melhorando. O problema também é você pensar na sua letra, entendeu? Tipo, o que tu vai falar lá? Tipo, ter um peso, não só ficar cuspindo palavras no microfone. A tua música tem que ter toda uma ideologia por trás, entendeu? E é bom você sempre fazer algum ato fora do rap, tipo, uma intervenção teatral, pra explicar o que você quer falar, entendeu? Porque quando eles vão chegar, quando você mandar aí, tipo, a sua música, e digamos, uma intervenção teatral, uma poesia, ela vai ficar, caralho, ele tem uma visão diferente, sabe do que ele tá falando, entendeu? E também, um espaço também que toda, que ocupa o meu tempo, eu podia estar na rua e tal, eu tô aqui, pois é. Trampando. Trampando. Pra mim, eu começar a fazer esse curso, foi de eu não entender nada. Eu disse, pô, eu quero fazer rap, já tava fazendo rap há uns dois anos, aí eu falei assim, como é que eu vou fazer rap? Eu não entendo nada de rap. Aí quando surgiu o curso, eu, ei, mano, pra aprender a criar base de rap, aí eu, pô, eu tenho que saber, né, eu vou, quero fazer rap sem saber alguma coisa. Tem que saber pelo menos o básico. Foi daí que foi o início de tudo. Isso aqui, isso aqui, né, aula pra gente não, isso aqui é um trabalho. Vamos abraçar esse trabalho e vamos seguir em frente. Aí hoje nós estamos aqui seguindo em frente, e até onde Deus quiser nós vamos continuar, né, e criar mais projetos pra ajudar a juventude. Quando eu chego em casa, eu falo pra minha mãe, o irmão tava no estúdio, isso pra minha mãe é gratificante. Ela me vê trampando no computador, tipo, de chegar a ser uma mãe que, ah, meu filho passa o dia todo no computador, ela sabe o que eu tô fazendo, eu falo pra ela que eu venho pro estúdio, ela fala, ah, ele é produtor e tal. Ela chega e tem alguém, visita lá em casa quando eu tô trampando, ela, vai, mostra aí pra galera e tal, o teu sonho que tu tá fazendo. Lá em casa é mais diferente. A mãe fala assim, tu devia ir atrás de um curso de inglês, que esse negócio do Cuca não dá futuro não. Ela fala mesmo, na cara de pau. Mas só que eu venho, né, mano, porque eu sei o que é que eu quero. E assim, o objetivo do grupo assim no início era aprender a fazer beats, só que expandir os horizontes, sabe? Eles aprenderam a mexer, né, mais em equipamento. E tipo, a questão deles começarem a trabalhar com multiplicadores, eles estarem ensinando os amigos, né, estarem ensinando outros jovens que vêm procurar o grupo pra aprender, eu acho que foi, assim, sensacional. E o fato deles começarem também a própria independência, né, alguns começaram a montar sua produtora, montar seu próprio coletivo, começaram a atuar assim por conta própria, com o que eles aprenderam, né, nesse grupo de estudos. E o que eu acredito que me surpreendeu mais foi eu também ter começado a aprender com eles. Então, assim, eu tenho muita coisa, assim, que eles que descobriram sozinho e que, né, eu acabei virando o aluno, assim, né, vamos dizer assim. Que já disseram assim, hein, mano, eu vou começar a participar, porque isso aqui é um grupo de estudo. Não é só você chegar e gravar. É você gravar, como o Dudu disse, é você chegar, aprender, fazer tudo direitinho, porque isso aqui não vai ser pra sempre. Quando a gente não tiver mais essa estrutura, nós podermos fazer da nossa própria conta do jeito que a gente sempre quis, porque a gente dependia dos outros, a gente faz dessa forma, porque a gente não estava no controle. O diferencial, acho que eu posso dizer mesmo, assim, de fato, é porque a gente vai conseguir alcançar a independência sem precisar depender de pessoas que não têm o mesmo amor que o nosso. É de freestyle mandando a rima Que se sobressai, pode crer Quem aguenta fica, quem não aguenta sai Porque aqui é hip hop e a essência Pode crer, meu irmão, não tem demência Porque a gente tem a consciência e tá no cuca Pode crer, quem aguenta que desfruta Tamo fechado com Dudu, estúdio e tudo mais, vai Eu sou aquele que não tinha nada E agora tenho tudo e tô na minha jornada Junto com meus guerreiros, DJ Tocão Tá na percussão, escuta só então É desse jeito, agora eu vou falar No beatbox, tá o PK Se você não sabe, irmão, dog tá fechado Pode crer na improvisação Na improvisação Então na improvisação Vai, 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 vai Então na improvisação Vai, segura A arte que eu faço sem truque Tá aqui fechado com os manos do capite Alto calibro, look Aqui do lado segurando o mic E eu começando o jogo Aperto o start Já passei de classe pra uma melhor Uma fase boa na minha vida Tá enterrado disso que o nego profetiza E conscientizamente dessa gente que tá na vida Aí correndo É luta perdida Mas peraí A luta nunca está perdida Pois se você voltar atrás vai em contrapartida Nesse destino que você quer encontrar Então pode crer parceiro Agora a bola eu vou passar Aí meu chapa Não vou aqui te intimar Eu não sou uma vítima minha intimar Aí meu chapa E a levada é levada Tira o mic da minha cara Que agora eu vou explanar Aí meu chapa A levada é levada E a levada pra você de forma um pouco rápida Rápida que eu capto no ar Aí capite rap Alto calibre pra você captar Aí parceiro eu vou mandando aqui Eu tenho a tática O estudo do hip hop É pior que matemática Joga a temática Eu vou mandando tudo Tá ligado Eu é o parceiro Que aqui não fica mudo Não me iludo Eu mando o conteúdo Você tá ligado Pra estar ali Eu me enrolei Mas continuo no baile Eu vou passando a bola Não enrola Só minha moral Eu quero ver quem faz nada Aí meu chapa Aqui na rima Então eu luto Larguei o estudo E fui pro estudo Não, 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 não Ah, isso aí foi meu pai Isso aí foi meu pai Não, não, não É desse jeito Aconteceu Aconteceu Tá aí, ó Uma batalha Pode crer, pode crer É batalha, nem speed Aí, ó Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não